Vocês perceberam que na NET agora tem um canal chamado Dog TV? Vocês viram isso? E o que que passa lá que o cachorro pode se interessar? Será que tem uma cópia do mundo humano lá? Porque tudo que a gente tem o cachorro tem, né? Tem cerveja pra cachorro, tem plano de saúde pra cachorro. Tem um monte de coisa pra cachorro. Será que lá tem tudo que tem na TV nossa? Tipo, você liga na segunda de manhã na Dog TV e tá passando mais você com Ana Maria Beagle. Tem um Beagle te ensinando a fazer biscoito canino. Que legal. Você liga sábado à tarde na Dog TV, tem um Husky Siberiano. Tá apresentando um programa onde ele humilha os cachorros vira-lata pra dar em troca uma casinha de um cômodo. É o caldeirão do Husky. É ele que faz isso, não eu. Eu só comentei. Você liga na Dog TV meia-noite e tá dando o late que eu te escuto. Onde quem apresenta é um pastor. Óbvio. Você, não é? É um pastor. Você vai trazer o seu biscroque aqui no canil da Avenida João Dias. Número 1500 pra gente ungir esse biscroque. Vai se multiplicar no seu pacote de biscroque. Será que tem a hora também do descarrego deles, né? Tem um Rottweiler possuído. Pastor, quem tá aí? Ele é o Chihuahua. Eu acho que sim, hein? É a Dog TV. Que maravilha.